Tomarás um carvão de salgueiro e desenharás pouco a pouco. Essa é uma frase escrita por Senino Senine, no final do século XIV. Era assim que os artistas do Renascimento iniciavam seus trabalhos, que depois receberiam ou não as cores. A dica que eu dou é, nem sempre as grandes transformações tecnológicas devem mudar os materiais artísticos. Nós temos hoje recursos técnicos que não existiam no Renascimento, mas nem por isso a arte de hoje é superior à daquele período. Temos hoje computadores, impressoras, titas e canetas incríveis, mas a técnica do carvão continua sendo uma das mais poderosas formas de desenhar, expressar suas ideias e sentimentos. Até a próxima dica!